Esta semana o Reconquista veste-se de verde e vermelho as cores nacionais para assinalar o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas que este ano se assinala aqui na cidade de Castelo Branco. Reconquista agraciado com ordem de mérito é uma das notícias deste jornal. Damos então conta dessas condecorações que Cavaco Silva vai atribuir no Dia de Portugal. Há três instituições da região, três, uma instituição e duas pessoas da região que vão recebê-la. Será o Jornal Reconquista também o presidente da Câmara de Oleiros, José Marques, e ainda o antigo reitor da Universidade da Bairro Interior, Manuel Santos Silva. Damos também a conhecer todo o programa destas condecorações do Dia de Portugal, que passam também aqui pelo Centro Cívico de Castelo Branco. Falamos também das eleições legislativas do passado fim de semana que deram a vitória ao PSD a nível nacional e também no distrito de Castelo Branco. Ora, o PSD que conseguiu derrotar José Sócrates, líder do PS, no seu próprio distrito. Apresentamos os quadros de todos os conselhos do distrito de Castelo Branco, a análise freguesia a freguesia dos resultados dessas mesmas eleições. E no desporto mostramos também uma verdadeira aldeia de campeões. É o condomínio dos pomos, aqui mesmo às portas da cidade de Castelo Branco, onde se fazem verdadeiras campeões como os pomos correios. São alguns dos temas para conhecer esta semana no Jornal Reconquista, disponível em papel nas bancas todas as quintas-feiras e todos os dias na internet em www.reconquista.pt.